Oi, meu nome é Matheus. E eu sou a Eslinha ou o Gabi. Acho que você tem que falar mais alto, amor. Fala o seu nome de novo. Eu sou a Eslinha ou o Gabi também vale. Não sei se vocês estão ouvindo, a gente está no celular, estamos aqui no escritório de casa, a luz não está boa. Mas é pra falar que agora a gente vai postar vídeo todo dia aqui no YouTube. Se você já é inscrito no canal, se já acompanha, já sabe. Se você segue a gente no Instagram e no TikTok, sabe também. A gente está postando desde o dia 1 desse ano. Todo dia a gente posta um videozinho lá sobre o nosso emagrecimento. Nesse tempo eu já perdi uns 20 quilos. Você perdeu quantos quilos, mais ou menos? Uns, 12, 13. Mas assim, a gente já perdeu mais, já engordou. Enfim, o processo é difícil. E a ideia é trazer vídeos maiores aqui pra vocês também. Aqui vai ser o dia 1 hoje. Você pode até entrar em confusão, porque existem videozinhos pequenos que a gente está no dia 200 e tanto. Mas assim, no formato horizontal de vlog, hoje é o dia 1. De grande, de grande, né? Isso aí. Atualmente eu estou com 130 quilos. 130.3, dependendo da hora. Fui no nutricionista hoje. Você está? A próxima chegou. É. Eu comecei com 150. Comecei com 150, eu cheguei até 125. Aí engorda, vai, volta, enfim. Mas estamos aí. Enquanto você está hoje? Estou com 115 e eu cheguei nos 127. É, a gente estava bem pesado. Se você quer ver todo o rolê, dá uma olhada no short, só dá uma olhada nos nossos perfis pessoais. Mas é isso. De manhã a gente já tomou café, não lembramos de gravar o café, mas daqui a pouco a gente vai treinar e vamos mostrando pra vocês aí, um resumindo que vai ser o dia. Para a academia já, já. Vamos para a academia. É isso. Quer falar mais alguma coisa? Não. Bebam água. É nóis. Barulhenta. Olha, a luz aqui está boa. Deixa eu acertar aqui. E a gente está em casa. A gente tem um home officezinho aqui. Para quem não sabe, nós somos fotógrafos. Eu acho que é melhor a gente ir apresentando tudo o que faz, né? O Gabi está aqui respondendo o cliente. E eu estou aqui bebendo água. A gente está usando um estabilizador. Eu acho mó legal. Só que eu não consigo olhar para a câmera. Eu fico olhando para mim. E se você olhar, eu sou um pouquinho vesgo ainda. Eu era extrábico bem vesguinho quando era criança. Isso corrigiu, mas nem tanto. E é isso, galera. Hoje foi dia de nutricionista. Na balança eu não perdi muita coisa. Mas nas medidas eu perdi muita medida. Fiquei muito feliz, muito contente. Perdi também massa... Ganhei massa magra e perdi gordura. Perdi uns 4 litros de gordura e ganhei quase 2 de massa magra. Achei isso fantástico. Balança não é tudo. O processo não é simples, não é fácil. Mas a gente vai tentar. Ele bebeu água. Eu tenho que tomar umas 3 dessa por dia. De 1,5 litro. Que vai dar 3, 4,5 litros. Quase 5 litros. Água é um problema para mim ainda. Mas é isso. Tomamos café. Já vamos treinar. Hoje é dia de faxina. E vamos que vamos. Tem que tentar segurar o negócio para aparecer todo mundo. Beleza? É nóis. Gente, atualmente é esse aqui. Meu corpite. Está melhor do que estava já, né? Mas eu quero que melhore mais. Quero perder. Só os barriguinhos aqui. Dá uma endurecida na perna. O braço fica durinho também. Seu braço diminuiu bastante já, né? Ainda já. E aqui também. Quer ver? Fica de frente para a porta. Olha para frente. Agora fica de costas. Usa esse vídeo de comparativo. Para quando a gente chegar no shape. Beleza? Agora faz de mesmo. Eu sou lindo assim mesmo, tá? Mas quero ficar um pouquinho mais fina. Só para eu querer mesmo. Agora é minha vez. Está filmado ainda. Tcharam! Está dando para ver certinho? Está. As gordurinhas. Barrigudinho. Barrigudinho. E no vídeo parece que é mais do que é pessoalmente até. Mais ou menos já dá para ver uns trícipezinhos aqui, ó. Os músculos lindos. Se você está falando, então está bom. Fazem acho que duas semanas que eu não vou treinar. Eu estava mal. Fiquei doente, gripada. Fiquei bem mal. Não fiquei, Javi? É. E é isso. Vou voltar hoje. Fazer umas duas semanas. Mas estava treinando a mão bem. Tanto que na consulta eu vou mostrar os papéis depois. Eu fui no Nutri hoje. Aumentou a massa magra. Perdi a gordura. Mas é isso. O esquema é tentar chegar no pezinho que eu estava. Eu preciso voltar um vídeo do meu transplante capilar. Fiz um transplante capilar, galera. Uns tempos atrás. E hoje eu consegui ver bastante diferença. É nóis. Vamos treinar. Galera, essa bagunça aqui não é sempre não, tá? Pedir de faxina. Então, por isso que está tudo fora do lugar aqui. Essa aqui é a minha lousa de trabalho que a dona Elisa apaga tudo e faz os desenhinhos dela. Mas não é sempre que é desse jeito não. Eu estou achando o máximo esse negócio de ter um estabilizador para o celular. O vídeo fica retinho. E esse aqui é um que eu já tinha faz tempo. Eu comprei um pequenininho que está para chegar. Eu fico narrando tudo o que eu vou fazer. Galera, eu não sei fazer vídeo no YouTube, então nos perdoem. Mas é isso. Deixa o feedback. A Gabi está chegando aí. Estou aqui no carro, já está quentinho. E pela vigésima vez. Vamos treinar. Vou tomar um lanchinho de pré-treino. Essa é a bananada da Flormel que eu amo. Ela é banana pura. E não tem muita caloria. Olha, 56 calorias. E não tem açúcar essa bananada, galera. Fala da Flormel. O que é a Flormel? A Flormel, ela faz doces, os melhores doces zero açúcar do Brasil. Chocolate, doce, cremoso, tudo, tudo. Tem muita coisa que a gente gosta de comer como pré-treino deles. Bananada, paçoquinha. Tem um bolinho também deles que é muito bom. Mas tem um vídeo meu aqui no YouTube. Eu já postei já. Dando dica do que eu gosto de lanchinhos deles que valem como pré ou pós-treino. Volta aí na playlist aí que depois vocês veem. Não sei, tem como pôr, não tem? Tipo, link? Eu não sei fazer isso. Ah, acho que se é o último vídeo, eu não sei. A gente tem que aprender a mexer nesse negócio de YouTube. Mas deve ter. Deve ter escrevido por no card. Tem, eu já vi você pôr na descrição. Vamos ver. Vamos ver se a gente consegue fazer isso. E o legal da Flormel é o quê? É que você pode comer doce mesmo na reeducação. Eu tenho diabetes e os doces deles não tem açúcar. Pra mim já é fantástico. E o fato de não ter o açúcar, eles usam ingredientes muito bons. Então dá pra encaixar perfeitinho dentro da dieta. Lógico, você tem que ter controle. Não pode abusar. Mas aí você não pode abusar de nada. Não pode abusar de frango. É ver açúcar, né? Zero calorias. Isso. Não é porque ele não tem açúcar que ele não tem a caloria. Todo alimento tem caloria. Se ele tem algum tipo de energia, ele tem uma caloria. Mas é uma super recomendação. A gente fala muito deles porque ajuda demais. A gente inclusive foi conhecer a fábrica deles. Esse doce que a Gabi tá comendo, essa bananada, é só banana. Eles não usam nada pra adoçar. Só banana. É o próprio doce da banana. É zica. O Flormel é top, galera. Procurem. A gente acha em mercado, farmácia. A gente compra no site. É, no site a gente tem cupom de desculpação. É, a gente tem cupom. Vou deixar aqui na descrição. Mas sem esquecer como que é... É mate e Flormel. Mateus e Flormel. Mas só mate e Flormel. Eu vou deixar escrito aqui em algum lugar. É isso. Tamo chegando na academia. É. A nossa academia é pertinho de casa. Acho que dava pra ir a pé. É, mas tá bastante sol, né? Dava pra ir a pé, não dá nem 10 minutos. Mas aqui a gente vai buscar a Elisa na escola. É, tem um porquê. A gente tá indo nesse horário que aí já dá certinho de ir buscar a Elisa na escola. É isso. Tamo chegando. E aí? Tá de boa? Tô. Tô melhor. Sente. Tá bom. Se eu pensei, eu só falo, né? Vou treinar agora. Vai filmar eu? Tá morrendo. Finalizando agora. Tô fazendo um cardio. Não sei se vocês estão me ouvindo. Foi treino de braço superior. Destruída. Enquanto a Gabi não termina dela, eu faço uma esteirinha. Tá bom. Aqui vamos. Ó, a Gabi tá lá conversando. Só fica enrolando. Tô só ao pôr. Acabamos o treino. Tamera embora agora. Embora não, buscar a Elisa. Hoje eu fiz pernas. Eu fiz peito, braço. Ainda fiz uma esteirinha no final. Esteirinha. O treino de perna tem bike. Que eu também sou uma futura ciclista, né? A gente não conseguiu filmar muito. Porque a gente tá treinando. Pesada. Pesada. É isso aí. Futura e o próximo. Quem sabe tem uma pessoinha. Filmei que vai acompanhar a gente. Acompanhando a gente. Só pra filmar. Quem sabe. O investimento. Mas é isso aí, galera. Tomou que estrago. Aí eu vou buscar a Elisa. Aí eu vou pra casa fazer um almocinho. Porque eu tô com uma fome. Muita fome. Né? É isso. Até mais. Tô fazendo almoço. Aqui tem uma abóbora cambochil. Que eu vou fazer purê. Ali tem uma carninha de porco. Que eu tô cozinhando. Hora que eu finalizar ela. Vocês vão ver. Fica perfeita essa carne. E minha sogra tá aí em casa. E eu vou fazer um pouquinho de arroz. Eu não vou comer arroz nem maté. Com uma purê de abóbora. Mas aí eu faço arroz nem pra elas, né? Não é? Obrigada com o meu caminho que come. Essa caninha de porco ficou demais. Demais, demais. Agora que é pronto, eu mostro. Gente, o almoço ficou pronto. Não filmei o preparo. Porque já é quase mais de uma hora. Atrasou aqui. Então a gente tava com fome. Eu fiz rapidinho. Mas sério. Tá pra ser o meu prato favorito. É um purê de cambotian. De abóbora cambotian. Isso aqui é pernil de porco. Que eu cozinhei. Desfiei ele. Desfiou de tão cozidinho que ele tá. Com cebolinha. E aqui é salada. Tem rúcula. Tem chuchu. Cebola roxa e pipi. Olha esse prato. Que coisa mais linda. Não tem arroz. A fonte de carboidrato que a gente tá usando é a cambotian. E é uma boa fonte. Até porque ela tem menos caloria. Olha esse pratão. Me deu vontade de comer? Comenta aí se vocês curtem preparo de comida. Que eu começo a filmar os preparos aqui pro YouTube. Completão. Caraca, galera. Tô suando aqui. Tá calor. A gente vai começar a aula. Vai mesmo. Tô aqui fazendo o meu lanchão da tarde. É whey. Tem fruta, banana, um pouco de leite. Eu posso comer tudo avulso? Pode. Mas eu acho que é assim. Tipo uma vitaminona. Caraca, tá calor. Isso é bom. Tô queimando hoje. E como é difícil, complexo gravar pra YouTube. Tem que ficar lembrando. A gente já grava vídeos curtos pra soltar no nosso reviews. Mas é isso. Tá escurecendo, ó. Tô atrasado com o lanche. Elisa tá brincando aqui. Olha lá. Desenhando. Mas é isso. A gente vai melhorar a qualidade da estabilização da imagem. A gente tava com o Gui Bom de manhã. Mas a gente já comprou outro no fim de semana que tá pra chegar. Talvez melhora um pouco o áudio também. A iluminação. A gente precisa aprender. Mas é isso aí. Tamo junto. Dia top. Vai ficar um vídeo bom. Bom, galera. Chegamos no nosso jantar. Estamos aqui jantando. E é um pouquinho do que sobrou. Essa carne sobrou do almoço. Que a minha e a Gabi fez agora. E pra completar a quantidade de proteína, o ovinho cozido. O arroz também tá dentro. Nas quantidades certas. E é isso. Topzera. O copo tá vazio, mas vai ter uma coquinha zero também. Porque não tem caloria. Então tá tudo liberado. Bom, galera. Já finalizamos o dia. Esqueci de finalizar. Amanhã eu prometo que eu apareço pra finalizar o vídeo. Essas luzes aqui é porque... Essas luzes aqui é porque a Elisa não gosta de dormir no escuro. E a cama dela fica aqui no nosso quarto. Tá calor. O ventilador tá ligado. O barulho é esse. Mas é isso. Esse foi o primeiro dia que a gente cansou de seguro aqui no YouTube. Amanhã tem mais. Valeu.